E aí, beleza? Hoje eu vou mostrar na prática como funciona o controlador para Zoom G1 X4 e Zoom G1 4 Aqui o controlador tem 11 foot, onde 10 vai controlar preset, vai acionar afinador e 1 vai ligar o tap-temp Já vou mostrar aqui junto com a pedaleira Antes eu vou mostrar aqui, ele tem essa entrada USB Essa daqui da fonte, só isso aqui, muito simples, né? Vamos lá, já vou mostrar aqui junto com a pedaleira para vocês verem A intenção aqui vai ser, vocês vão ver como é prático usar esse controlador ao vivo Vamos lá Bom, eu já vou ligar aqui o controlador O controlador acompanha essa fonte, vai uma fonte de 5 volts Esse controlador aqui já está vendido Assim, ó Esse controlador está vendido para o meu amigo Lázaro, eu vou estar enviando hoje Hoje é segunda, terça-feira, né? Hoje é terça-feira Agora de duas horas eu vou estar enviando Assim, aí vai uma fonte, ó Uma fonte de 5 volts Onde você vai conectar a fonte aqui, ó Nessa entradazinha Aí eu vou conectar ela aqui na energia Aí você vai precisar também de um cabo USB Que já vai junto também o cabo USB, ó Esse cabo USB vai ser conectado aqui, ó E daqui vai ligar, vai conectar na pedaleira Assim que eu conectar na pedaleira Já vai ligar a pedaleira E automaticamente já vai reconhecer o controlador Ó Acendeu aqui, ó Pronto, eu já vou trocar aqui os presets Ó Já está trocando, está vendo? Vou demonstrar aqui alguns timbres Eu não... alguns... Essa programação aqui não está... Eu não uso todos os presets Mas vai ser uma forma de vocês verem Como fica prático para usar Eu estou com uma guitarra Tajima ali, ó E eu vou testar aqui alguns sons Para vocês verem Principalmente demonstrar o controlador, né? Vamos lá Esse primeiro preset eu tenho um som limpo, ó O segundo eu tenho o mesmo som limpo Só que mais alto Assim fica muito simples para você usar, né? Se eu clicar de novo, ó Se eu apertar aqui também e segurar na primeira chave, ó Eu tenho um afinador Com esse controlador aí, ó Então vocês conseguem usar a pedaleira, ó Só para mandar o som para a mesa, né? E usando todos... Trocando os efeitos Tudo... Tudo com o controlador Você não precisa fazer nada na pedaleira Só instar seus presets mesmo, né? Aqui, ó Troca de preset Você vai fazer tudo aqui Preset, é... Afinador, né? Como eu já mostrei, ó Aí vamos lá Continuando Você tem aqui, ó Deixei um chorus aqui, ó E aqui deixei um chorus com delay, ó Podia ser um chorus mais alto também Você pode programar do jeitinho que você quiser Na pedaleira E aqui vai comandar Comandar E o controlador, né? Continuando Continuando aqui Eu tenho mais dois preset, ó Aqui eu tenho um drivezinho Aqui eu tenho o mesmo drive Só que com delay, ó Continuando aqui Eu tenho um som para a burra Como fez, ó Se eu clicar mais uma vez Eu tenho outro timbo, ó Podia ser um groove também E esse aqui, um phase mais alto, né? Exemplo Vamos dizer que eu quisesse mais volume no groove Era só eu copiar esse preset Aumentar o volume dele Quando eu clicasse duas vezes Eu ia ter o mesmo efeito, né? Então vai estar isso aqui Porque até, como eu falei Alguns desses presets eu nem uso Só para demonstrar para vocês aqui Como fica prático usar o controlador Vamos continuar aqui, ó Aqui eu tenho mais dois efeitos Agora aqui eu tenho mais dois Se eu clicar tem mais um Aqui eu tenho mais dois, ó Aqui estão os foros também, ó E aí Eu tenho mais um groove Se eu tenho um groove de novo Podia ser qualquer outro Que você quisesse E aqui já mostrei O coro, continuando Mais de trás aqui Aqui eu tenho um dueto Eu tenho um dueto Eu tenho um dueto Tem que estar A pessoa que já toca há bastante tempo Sabe, né? Tem que estar Se tocar na escala Que dá o tom Aqui eu tenho um dueto Aqui eu tenho um oitavador Continuando Mais um drive Assim eu acho legal vocês fazerem Deixa eu só terminar de mostrar E dar uma dica a vocês O que vocês fazem Aqui eu tenho mais um Mais um dueto Aí por último eu tenho um tap tempo Para você ver o tap tempo Se eu clicar aqui Um exemplo Vocês estão vendo que está mudando Aqui Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Como vocês estão vendo aí Dá para usar muitos efeitos Fica muito bacana Vou só dar uma dica aqui Para vocês verem Como vocês podem usar aí Eu faço controlador Para outras pedaleiras Para Nux Para outras zoom também Que são a G1-1 Faço para Valeton também GP200LT e GP100 Assim, aí uma forma legal De vocês usarem É você pegar Exemplo Aqui está o clean Aí no segundo Você já deixar um clean Mas com mais ganho Para a sola Com mais volume Aí aqui Conta exemplo Eu botei um chorus Aí podia ser um chorus Com mais volume Ou isso aqui Tem que estar com um delay Aí você fazendo assim Fica muito prático Um drive Para a base E aqui eu dei um drive solo Aqui ele está só com delay Mas eu podia botar mais um pouco De volume Para aparecer Quando você for solar Vocês usando dessa forma Vocês usando dessa forma aqui Fica muito top Você usar um controlador Desse aí Se você se interessar É só estar me chamando aí Pessoal Sim, aí se vocês se interessarem Como eu já falei Meu zap vai estar na descrição Só está me chamando aí Só está me chamando aí Como eu falei Faço vídeos Faço controlador Para várias pedaleiras Vídeo toda semana Em um canal Vou deixar o meu canal Também aqui Só está tendo conteúdo De guitarra De pedal De controlador aí Para vocês se inscreverem É isso aí Valeu Qualquer dúvida Comenta aí Que eu vou estar respondendo Também Eu me chamo no zap Valeu